Não existe o filme que me inspirou, mas sim um tipo de filme, como por exemplo os filmes medievais, das guerras, das lutas, das batalhas, tudo aquilo sempre me inspirou bastante, porque se naquela época que havia muito menos do que há hoje, as pessoas já conseguiam fazer tudo o que faziam, imagina hoje com todas as facilidades que nós temos. Então acho que isso me trazia uma noção boa e uma força, uma energia para eu poder lutar e conquistar o que eu sempre quis. E foram vários fragmentos de diversos filmes, diversas situações, que me fizeram trilhar este caminho, trilhar essa jornada e chegar onde eu cheguei, ser quem eu sou hoje. E ainda tem muita coisa para eu aprender, muita coisa para eu vivenciar, para eu me tornar e ser melhor hoje, amanhã, do que eu fui há algum tempo atrás. Então acho que é isso, acho que nós, como seres humanos, estamos em eterna construção e eterno conhecimento. Então é isso, exatamente essa minha forma de me inspirar.